Aqui, recebemos denúncia de baile funk no Morro do Turano, estamos indo fazer a checagem. Está aberto. Abriu, abriu? Caralho. Fiz aí, filma esse negócio aqui, vou arrumar. Fia, fia, fia. Morro do Turano, vim receber uma denúncia de baile funk. Vou descer para verificar essa porra aí. Caralho, com maior susto o maluco me deu, mano. Se eu fecho o cara, o cara quase me mata, né não? Agora, para falar que a porta está aberta, quase me mata, caralho, quase morri. Bom, recebemos denúncia de baile funk aqui no Turano, vamos verificar aqui o cabo Vinícius vai fazer a denúncia. Vamos verificar aí, parece que ouviu uma alvora... Um pessoal fazendo uma... Cuidado que o visor vai tocar. Então. Filma, filma. Olha o que a gente encontra aí. Vamos chegar aqui, ó. Já a polícia já está aí. Ih, o bonitão. Filma direito. Filma, filma. O cara filmando aqui também. Aí, capotou legal, hein. Aí, afogado. Segunda-feira, três da tarde. Vai tomar no... O que o cara fez, cara? Olha o pessoal se deliciando com as garraçaninhas. Todo mundo dando tchauzinho. Todo mundo se fodendo. É isso aí, rapá. A gente vai checar a denúncia de baile funk contra um carro capotado. Três da tarde. Três da tarde. Eu nem tava lá. Já pensou? O maluco foi lá falar pra minha mulher que eu tinha comido a mina dele. Olha se eu tava lá. Mas é isso aí. Esse é São Paulo. Mil fita, mil grau, mil treta. Mil grau, mil treta. Várias treta, várias trutas. Embaçado. E é isso que a gente vê na polícia. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Um carro capotado três horas da tarde. Voltando à balada é as drogas, entendeu? A juventude tá desviada. É assim que tá acontecendo agora. Sai da balada, não tem horário pra voltar, capota o carro. Com certeza papai já mandou o guicho. Papai vai lá arrumar o carro dele, o guicho. Tudo funcionando legalzinho. Menininho tá em casa. Vai ver se quase matou alguém ali. Uma velhinha saindo de casa pra pegar o ônibus. Não. Playboyzinho sai de carro. Três da tarde. Em São Paulo. Todo mundo trabalhando. Capota. Por cima, sedã. Pô, não sei. Pô, não sei. Vi um cara de tarno engravada lá. Não vi no Playboyzinho. Acho que pode ter sido alguma falha mecânica. Não descarto a imprudência do motorista também. Mas pode ter sido algum tipo de problema da via também. Sinalização. Agora, aquele tava numa velocidade superior. Mas eu já vi carro capotando devagar. Lá no Brooklyn, sabia? É mesmo? Verdade, vive. O carro capotando devagar. Eu já capotei uma parati devagar. Capacíssimo. Caralho. O cara falando aí, ó. O cara falando aí que Playboyzinho. Eu já capotei uma parati. Mas é muito todo um bosta mesmo, né? Mas foi sem querer, caralho. Sem querer, caralho. Ele matou uma galinha. Depois não queria capotar. Depois não queria capotar. O carro rodou, bateu na guia e capotou. E esse cara queria capotar o carro. E esse cara queria. Ele queria capotar o carro. filmando aqui a via. Google. Google. Como é que é? Street View. Street View. Entrando aqui na Joaquim Eugênio de Lima. Street View. Street View. Agora é Street View. Entendeu? Motoboy. Aqui o ferrante. Eu vou pegar alguém cabendo no mesmo caminho. É, pô, morto. A gente já pegou um outro capotamento. Capotamento. Entendeu? Street View. Street View. Street View. É, é isso aí, né? É isso aí, cara. Bom, Vinícius, acho que você foi um pouco radical. No seu julgamento quanto àquele acidente. Sendo que você já se envolveu num capotamento. Tá certo? Não era segunda-feira às três da tarde. Era sexta-feira, véspera de feriado, carnaval. E eu estava na estrada. E você estava bem sóbrio, pelo jeito. Estava sóbrio. Estava sóbrio. Estava sóbrio. Eu não bebo pra pegar estrada, porra. Bebe pra pegar estrada agora? Bebe. Você bebe pra fazer tudo. Você bebe pra acordar e bebe pra dormir, velho. Bebo água. Bebe água. Bebe cachaça, caralho. 51 não, é a... Oro fino. Oro fino. Cachaça da boa. E piroca. E piroca. Vamos filmar aqui os transeuntes. Street View. Street View é filminho agora. Paulista. Estamos chegando no destino. Cabo Vinícius. Denúncia de baile funk foi confirmada, Cabo Vinícius. Confirmada, confirmada. Bom do Turano. Fazendo zona lá. Esse horário. Carro capotado. Carro capotado. Entramos, né? É isso aí, pessoal. Dividem espaço com cachorros engravatados. Essa é a selva de pedra. Ela maltrata os humildes demais, negou. É isso aí. Vamos se despedindo. Esse piloto aqui do Street View. Eu quero mandar um salve lá pro Tuzmano, pro Jão, pro Carlinho, Alberto, pros truta lá da área. Seja homem. Que manda salve pra homem. Vai se fuder. Tchau.